Aê, aê DJ Marcos do J3, bagulho é naquele pique mano Vou cá tocar essa xereca, hoje tu sente a pressão Fica na pose piranha, aqui lá vai penetração 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 DJ Marcos do J3, lembra bem desse nome é Marcos do J3, piranha, esse feito ele falou que ele mandou Passe a marrem, você tinha apertada Marcos do J3, se a marrem, você tinha apertada Marcos do J3, se a marrem, você tinha apertada Toma a linguada, depois toma vara Toma a linguada, depois toma vara Aê, DJ Marcos do J3, bagulho é naquele pique mano Vou cá tocar essa xereca, hoje tu sente a pressão Focatou com essa xereca, hoje tu sente a pressão Fica na pose piranha que lá vai penetração Fica na pose piranha que lá vai penetração DJ Marcos do J3 Lembra bem desse nome é época Mácos do J3 Respeito ele, falei que ele mandou pra se amar E você tinha apertada Mácos do J3 E você tinha apertada Mácos do J3 E você tinha apertada Toma linguada, depois toma vara 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 Toma linguada, depois toma vara